Não sabe fazer fatorial? Eita, mas é do pântano mesmo, hein? Ah, mas garoto, você chegou no canal certo. Eu sou o professor Eu Lê Matemática e agora você vai se tornar o Miozinho. Então vamos lá, galera. E vamos lá, vamos. Bora fazer essa questãozinha sobre fatorial, que é importantíssima. Você não pode vacilar. Bora? Partiu? Partiu a aprovação, galera. Galera, calcule o valor de cada expressão a seguir. Ih, 4 fatorial? De boa, de boa, de boa. O que é fatorial, hein, galera? Fatorial é você pegar esse número que você está vendo. Esse número que você está vendo. Não é outro, não. Esse número que você está vendo e multiplicar ele por o seu antecessor. Quem é o antecessor do 4? O 3. Mas não para, não. Você tem que multiplicar pelo antecessor dele também. Que é o 2. E não para, não. Vai multiplicar pelo antecessor dele também, que é o 1. Então, cara, quando eu falo de 4 fatorial, eu estou dizendo que eu quero o próprio número 4 multiplicado por 3, por 2, por 1. E acabou. Porque quando chega no 1, para ali. Se você multiplicasse por 0, aí ia zerar tudo. Bora fazer essa conta? 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é 24. E 24 vezes 1 vai dar 24. Esse é o resultado, então, de 4 fatorial. Muito bem. Eu lembro, mas vamos fazer mais para a gente entender melhor. Então, vamos. O que é 5 fatorial? 5 fatorial, gente, é o próprio número 5 multiplicado pelo que vem antes, que é o 4, multiplicado pelo que vem antes, que é o 3, por 2, por 1. E aí, parou aí. Isso é o fatorial de 5. Vamos fazer essa conta? Vamos. Não é por nada, não. Mas vamos usar a cabeça. Esse pedacinho aqui todo, a gente já sabe quanto que vale. Ele é o 4 fatorial que a gente acabou de calcular. Ele deu 24. Então, eu tenho que pegar o 24 e multiplicar ele por esse 5. Quanto que vai dar 24 vezes 5? 24 vezes 5. É só você fazer a continha aí. E ele vai dar 120. Professor, eu não acredito. Faz a conta aí para nós e larga de moleza. Então, bora. 24 vezes 5, rapidão. 5 vezes 4 dá 20. Sobe 2. 5 vezes 2 é 10, com 2 dá 12. Olha lá, deu 120 ou não deu, cabeção? Vai, vai mais, vai mais. Pronto. Agora, eu vou fazer o 6 fatorial. Você já sabe o que é o 6 fatorial, hein? Então, eu vou te dar um tempinho para você falar o que é o 6 fatorial. Vai, fala aí, deixa eu ouvir. Quero ouvir. Rapaz, não é que ele falou mesmo. É isso aí, meu brother. É 6 multiplicado por 5, multiplicado por 4, multiplicado por 3, multiplicado por 2 e multiplicado por 1. Está vendo? Você já está virando o minhózinho. Está largando de ser do pântano já. Vamos fazer essa conta? Ah, professor, eu quero fazer a conta tudo mesmo. Então, vamos. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4 é 120. 120 vezes 3 dá 360. E 360 vezes 2 dá 720. 720 vezes 1 não vai mudar nada. Dá 720. Pronto. Esse é o resultado, então, de 6 fatorial. Ótimo. Cara, então você já entendeu o que é o fatorial basicão. O basicão do basicão. Só que agora nós vamos passar para algumas operações. E a principal operação que a gente tem para resolver, cara, é o da divisão. Porque aqui na divisão você tem uma manha para poder resolver. E essa manha eu vou te passar ela agora. Então, cola comigo aqui que é sucesso. Bora, então? Gente, eu quero calcular 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Como é que eu vou fazer essa conta, então? Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar o maior deles. Quem é que você vai pegar? O maior. Vou escrever aqui, ó. O que eu quero é o maior. Tá? E eu vou desenvolver ele até o menor. Então, vamos. Ó, vou escrever aqui, ó. Vou desenvolver... Desenvolver... Até o menor. Sempre assim, cara. Sempre assim. Você vai pegar o maior e desenvolver até o menor. Com certeza que o meu maior aqui, gente, é quem? É o 4. Então, eu vou pegar o próprio 4 e vou desenvolver. O que é desenvolver, Leule? É multiplicar pelo que vem antes, que é o 3. É multiplicar pelo que vem antes, que é o 2. E vou multiplicar... Opa, 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 opa. Eu sei que eu te acabei de explicar que é para você ir até o 1. Mas essa é a manha. Essa é a manha. Quando você vê que esse número daqui, ó, ele também está na parte de baixo. Então, você não precisa chegar até no 1, não. Você já para. E para mostrar que você vai parar, você coloca o seu símbolo de fatorial, que é esse símbolo de exclamação. Eu leio, mas por que eu parei aí? Porque agora, gente, ó, se você tem um 2 na parte de cima e tem um 2 na parte de baixo, então dá para cortar eles. E aí, você vai usar só o que sobrou. E o que foi que sobrou para a gente ali? Ali sobrou para a gente o 4 vezes 3. Que eu estou copiando aqui para você, ó. E quanto que é 4 vezes 3? 4 vezes 3 é 12. Pronto. Essa é a resposta ali da nossa letra D. Fechou? E eu coloquei a letra E aqui, ó, só para você ver direitinho como é que funciona de novo o negócio. Eu tenho que fazer o que mesmo, gente? Eu tenho que pegar o maior... O maior... O maior é com M. Isso. E desenvolver até chegar... Na onde, gente? Até no menor. Professor, por que você está escrevendo de novo? Porque eu quero que você grave aí no seu cérebro, tá? Então, repetição. Isso ajuda a gravar, cara. Então, vamos lá. 5 fatorial é o quê? Ele é o 5 multiplicado pelo que vem antes, que é o 4, multiplicado pelo antes, que é o que vem 3. Aí você tinha que fazer vez 2, vez 1. Mas nesse caso, você não vai fazer. Você vai parar aqui. E quando você para, você coloca o símbolo de fatorial. Eu olhei, mas por que eu parei aqui no 3? Porque a gente observou que aqui na parte de baixo também tem o número 3. E aí, cara, se eu tenho um 3 na parte de cima e eu tenho um 3 na parte de baixo, o que acontece, então, gente? Eu posso fazer cortar. E aí eu vou trabalhar somente com aquilo que me sobrou. E o que me sobrou ali naquele momento? O que me sobrou foi o 5 vezes o 4, que eu vou anotar aqui na nossa frente. E você já sabe desde pequenininho que 5 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar 20. Já deu uma melhorada. Primeiro eu falei na letra A, B e C, só do fatorial seco. Simplesão. Agora já deu uma incrementada fazendo a operação da divisão e te passando a manha de você cortar as coisas. Isso evita que você chegue até lá no 1 e isso economiza tempo e economiza tinta da sua caneta. Fechou? Então vamos agora para a letra F. Porque não é só isso, não. 4 fatorial mais 2 fatorial. Gente, nunca você pode chegar aqui e escrever 6 fatorial. Isso aqui, jamais. Nunca que é desse jeito aqui. Nunca que você pode somar assim. Ué, Eulico, então que jeito que eu tenho que fazer, então? Você tem que lembrar que 4 fatorial é um termo. 2 fatorial é outro termo. E eu vou fazer cada termo separadamente. E aí no final a gente faz o quê? Aí a gente junta. Então bora fazer isso? Olha lá, ó. O que é o 4 fatorial? É o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é o 4 fatorial. Só que tem um mais bem aqui no meio, ó. Eu vou colocar esse mais aqui no meio grandão para você ver, ó. Tem um mais separando os dois. E agora eu vou fazer o 2 fatorial. Mas o que é 2 fatorial? É 2 multiplicado por aquele que vem antes, que é 1. 2 vezes 1. Quando chega no 1, para. Lembra disso. Essa conta aqui, ó. Inclusive a gente já fez ela ali para trás. Ele é o 4 fatorial, né? 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é 24. E 24 vezes 1 dá quanto? Dá 24. Beleza. Agora aqui do lado de cá, ó. Quanto que é 2 vezes 1? 2 vezes 1 é 2. E eu não tenho que somar essas duas partes? Foi o que eu te falei. Eu faço um primeiro, que é o 4 fatorial. Ele deu 24. Eu fiz o 2 fatorial depois, que deu 2. Agora eu junto eles. 24 mais 2 vai dar quanto? Vai dar 26. Essa é a sua resposta. Da letra F. Está vendo, cara? Eita nóis! Já deixa o like aí, ó. Que aqui o negócio aqui está bombando. Vamos fazer a outra igualzinho para você ver. Ah, pessoal. Pessoal, mas a primeira que a gente fez era de mais. Aí agora você vai lá e coloca o menos. Aí eu não dou conta, não. Mãe, é a mesma coisa. Você faz um separado. Depois você faz o outro separado. E no final você junta. Então vamos fazer? Só o primeiro, ó. Só o primeiro. 5 fatorial. O que é o 5 fatorial? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá. Agora eu vou colocar um menos gigante aqui, ó. Para você ver que está separado. Agora eu vou pegar o 3 fatorial, ó. 3 vezes 2, vezes 1. Agora a gente faz a conta de cada um deles. Você lembra que isso aqui é o 5 fatorial que a gente resolveu lá atrás? 5 fatorial, você lembra que tinha dado a conta que tinha dado 120? Pois é. E aqui, ó. 3 fatorial é 3 vezes 2, vezes 1. 3 vezes 2 é 6. E 6 vezes 1 dá 6. Quanto que dá 120 menos 6? Dá 114. Pronto. Essa é a resposta da letra G. Cara, nós estamos bombando, bombando, bombando. Eu vou dividir o nosso vídeo em duas partes. Porque senão ele vai ficar muito grande, tá? Mas ali ainda tem a letra H, I, J, e lá, 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 lá. Então, cara, vai no próximo vídeo que aí você vai ver a continuação certinha. E a gente finaliza a questão, belezinha? Ó, lembre-se, vai na descrição. Que lá você tem todo o curso que eu estou preparando para vocês para o Enem. E também todo o material do Revisa Goiás com as resoluções das questões. Para você estudar aí na sua escola. Além disso, considere virar membro para que você, então, possa ter acesso a cursos como Matemática Básica para o Enem e Raciocínio Lógico para o concurso público. Que está ficando sensacional. Então, não perde a oportunidade. Seja membro hoje mesmo. E se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Compartilha esse vídeo lá no grupo da sua escola. Vai, joga lá no grupo do WhatsApp, lá, para a galera pegar esse vídeo aqui, beleza? E fica com Deus. Que Deus coloque o juiz nessa cabecinha sua. E até o próximo vídeo, velho! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri